E hoje um tema diferente para vocês aqui no Mais Casa, vamos falar sobre lançamentos imobiliários. Por isso que eu estou com o Arnaldo Colombelli Jr., diretor de lançamentos da CCI Imóveis. Seja muito bem-vindo ao programa, primeiramente. Obrigado pelo convite, Fran. Vamos dar seguimento, vamos falar hoje sobre lançamentos, tanto de loteamento como de condomínio horizontal, que hoje é a pegada novamente. Teve um tempo que teve uma dificuldade para estar vendo isso aí, hoje voltou com tudo, o investimento, que fica uma coisa boa tanto para o investidor, porque hoje o metro quadrado de Foz do Iguaçu está atrativo para o investidor, e quanto mais gente vindo para lançar, fica atrativo também para o consumidor. Por quê? Porque você vai ter bastante concorrência. Então o lançamento hoje está, como eu diria, voltou na moda. E a gente tem alguns exemplos na cidade de lançamentos e como funciona o trabalho por trás de tudo isso para conseguir apresentar o melhor ao público também, com relação a preço. O que é analisado nesse momento? Então, o principal do loteamento, o loteamento tem várias etapas. Então, quando a pessoa vê o loteamento, vê aquele lançamento, vários corretores vendendo, acha que aquilo é o lançamento, mas não, o lançamento vem de todo um trabalho antes, que antecede. Primeiramente, a gente tem que ver a escolha da área. Em seguida, nós vamos ver o que pode ser feito nessa área. Se teria que ser feito um loteamento, se teria que ser feito um condomínio fechado horizontal. Aí, em seguida, nós começamos a fazer a precificação do loteamento. Seria a precificação, vamos ver os valores que vamos lançar o terreno, a forma de pagamento, a forma de entrada para quê. Essa é a linha para ser o sucesso ou para você ter um problema no lançamento. Se você errar nessa precificação, automaticamente a tua venda vai ter muito problema, vai ficar muito complicado a venda. E no momento que você vendeu um terreno, você tem que entregar toda a infraestrutura, né? Então, por isso que o empreendedor que for fazer um loteamento, ele tem que pegar o pessoal que tem experiência, que tem expertise para estar fazendo esse lançamento. Nau, e com relação também aos empreendimentos que serão lançados, para quem está comprando na planta, muitas vezes, um terreno, tem a questão da segurança. É feito um estudo também, porque é o nome de vocês que vai estar envolvido nesse lançamento, né? Exatamente. Toda vez que nós vamos lançar um loteamento, nós fizemos uma pesquisa, tanto, claro, da região, para ver se realmente vai vender, mas também do empreendedor, né? Nós temos que ter confiança do empreendedor, ver o que eles realmente fizeram, ver se eles têm know-how para realmente estar entregando o que eles estão prometendo, né? Então, é feita uma pesquisa antes para a nossa mercadoria que nós formos vender, realmente vamos entregar para o nosso cliente. E quais são os tipos de lançamentos que a CCIA faz? É só terreno? Tem mais possibilidades também? Então, agora nós estamos nos especializando em metro quadrado construído, né? Que seria apartamentos, né? Porém, o nosso forte, maior que nós temos segurança para fazer, hoje seria loteamento e condomínio fechado horizontal, né? Então, nesse caso, nós sempre procuramos fazer um estudo melhor de mercado, né? Para quê? Para a pessoa chegar e ter um lançamento de sucesso. Isso é importante, né? Ter o know-how de uma empresa que entende, tem especialistas para esse mercado e vai conseguir entregar resultado. Para quem está interessado, pensando em fazer um loteamento ou está em busca de uma oportunidade também, né? Ou como que faz para saber mais? Então, nós trabalhamos da seguinte forma, né? Tanto a pessoa que vai chegar ali, que ela tem uma área para lotear, nós vamos ter o empreendedor certo para aquela área, para estar passando o empreendedor para ela fazer o loteamento. Se a pessoa já tem dado continuidade nas liberações todas, né? Nós vamos estar passando o valor, a precificação, o que dá para fazer, o que não dá para fazer na área, né? Então, a gente tem mercadoria para tudo quanto é a área na parte de lançamento. Uma excelente oportunidade para vocês. Então, já confiram mais detalhes também acessando o site da CCA Imóveis, ccainmoveis.com.br ou então entrando em contato diretamente com o Júnior da CCA.